Ei, Manhoaçu, é a informação que o Tomás estava trazendo aqui, um rapaz de 22 anos foi assassinado na noite de sábado no bairro Francisco de Assis. Eu vou chamar o Tomás, você estava falando, Tomás, o sinal deu uma granulada, você retoma, por favor, amigo. Pois é, Nico, esse crime aconteceu no sábado à noite, onde essa família que estava dentro de casa ouviu pessoas chamando pelo Douglas da Silva e aí a informação é que esses homens chegaram, invadiram a casa, foram até o segundo andar, onde estava Douglas, e lá desferiram vários disparos de arma de fogo, quatro tiros atingiram a cabeça dele, também dois no ombro e um na cintura. Segundo informações, o Douglas teria participado de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Santa Luzia há dias atrás e depois que a polícia fez os trabalhos de liberação do corpo também feito pela perícia, eles descobriram que esses homens foram lá no bairro São Francisco de Assis com a intenção de executar Douglas. Nico? Agora é guardar o coração aí, né, Tomás? É pra todo lado, né? A gente muda a cidade, muda o repórter e continua falando do remanente de sangue, né? Yeah, mas vamos lá. E aí